Então, começando. Primeiro, boa tarde a todos que chegaram já aqui na nossa sala para mais um dia do nosso seminário do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Juventude da Fundação Pessoa Abramo. Hoje, no nosso sexto dia de debate, o tema é em torno das desigualdades. A gente, quando começou a refletir a programação, sempre aparecia uma ideia muito forte de discutirmos a expressão da desigualdade na vida da juventude brasileira. E aí, muito especial em torno de alguns aspectos que têm sido mais latentes nesse período de pandemia. Tanto a educação, as dificuldades do acesso à educação nesse momento, as desigualdades no acesso à educação nesse momento, quanto na saúde, por óbvio, por se tratar de uma pandemia e a gente ter diversas formas de lidar de serviços, de lidar com a saúde nesse momento, quanto a internet, que se tornou, mais do que nunca, uma ferramenta necessária para a vivência, para a sociabilidade, para o trabalho, para o estudo, e mais do que nunca se afirma como um direito fundamental nesse mundo do século XXI globalizado e tudo mais. Então, foi assim que a gente pensou essa mesa de hoje. Chamamos como convidado Pedro Torinho, que é médico-sanitarista, professor universitário da cidade de Campinas, Rosana Barroso, querida convidada, presidenta da UBS, mais uma das que atendeu a esse chamado de vir participar, de somar essa iniciativa da Fundação Pessoa Abramo, Alana Manchieri, que é militante indígena, militante da juventude do PT e da sua direção nacional, e o Renato Almeida, pesquisador do Centro de Estudos Periféricos, e também um grande militante que estuda e se dedica a entender e a transformar a realidade da juventude periférica brasileira. Então, com essa mesa altamente plural, de diversas regiões, diversas perspectivas, de diversos campos de militância, a gente se propõe a já debater desigualdade. Lembrando que todo esse seminário que está acontecendo, ele está sendo realizado aqui na sala do Zoom, com posterior transmissão via YouTube, Facebook, na rede da Fundação Pessoa Abramo, e ele faz parte do esforço da Fundação, que tem sido travado desde o ano passado, de elaborar um novo programa para o Brasil. Um programa não só um programa de governo, não só um programa para quando formos, de novo, participarmos da direção desse país, mas um programa para ser um norte para a esquerda, um sul para a esquerda, mas seja algo, uma bandeira em torno da qual a esquerda possa se organizar, e discutir, debater o Brasil de um governo, mas um Brasil também de uma transformação estrutural. Então, é um plano de reconstrução com propostas imediatas, mas também, talvez até principalmente, propostas estruturais para a transformação do nosso país. Então, para debater esses temas, para aprofundar essa discussão que persiste no plano, que se apresenta no plano, a Fundação Pessoa Abramo tem trazido esse esforço dos seminários para avançar, e esse é o intuito principal do Seminário do Nápia para a Juventude, ser uma árvore, uma grande praça pública de debates das forças de esquerda, daqueles indignados com o governo Bolsonaro e com o rumo que o nosso país está tomando, para pensar como reerguê-lo, e principalmente, talvez esse o maior desafio, como transformá-lo ainda mais profundamente do que nós transformamos quando tivemos a oportunidade de governar esse país. Então, para o debate de hoje, queria convidar para fazer a primeira exposição o Renato Almeida, que é pesquisador do Centro de Estudos Periféricos, e reforçando mais uma vez a sugestão para que a gente... A gente vai tentar fazer uma interferência aqui ao longo do debate, colocando, apresentando proposições do plano, mas ficar de novo o convite para quem nos assiste, para quem participa do debate aqui na sala, que recorra ao plano. Ontem a gente teve relatos muito legais de pessoas criando grupos de estudos sobre o plano, de pulverização mesmo desse plano Brasil afora, então que a gente consiga dar caldo nisso, consiga pulverizá-lo cada vez mais e colocá-lo em debate com outras forças da esquerda, com outros indignados e indignadas com o que nós estamos vivendo. Então, para começar, Renato, a palavra é sua, fica aí com 15 minutos e a gente vai, ao longo do debate, trazendo mais apresentações, propostas do plano e tentando colocá-lo aí em diálogo com vocês, com a contribuição de vocês. Muito obrigado por ter aceitado o convite e vamos ouvi-lo aí agora por 15 minutos. Beleza. Valeu, Gabriel. Valeu aí pela apresentação. Eu que agradeço, na verdade, o convite. Agradeço a você, agradeço a Helena, a Helena Abramo, que tinha feito o convite inicialmente, a fundação. Enfim, é uma baita alegria estar podendo dialogar com vocês. Eu vi, recebi algumas coisas do seminário. O seminário, pelo jeito, teve uma repercussão boa, está tendo uma repercussão boa. Chegaram cards de vários lugares, vários grupos e tal. Então, isso é bem legal, bem importante. A gente vê o partido dando uma reanimada. Bom, eu sou do CEP, do Centro de Estudos Periféricos, como o Gabriel comentou. O CEP é um núcleo de pesquisa, um grupo de estudos e pesquisa da Unifesp São Paulo, Campo Zona Leste. Na verdade, é um campus que foi inaugurado em bem pré-golpe ali. Então, é um campus ainda que tem muita coisa para se estruturar, mas uma das primeiras ações que o grupo de professores que entrou ali fez foi criar esse centro de estudos sob a coordenação do sociólogo Tcharaju Pablo. E é um centro que, na verdade, reúne vários pesquisadores, gente que vive na periferia, que mora na periferia, que milita na periferia e que pensa e que estuda a periferia. Então, o CEP tem essa característica. O CEP é vinculado à Unifesp, mas eu estou hoje também na UFABC, na Federal do ABC, fazendo o doutorado ali em Ciências Humanas e Sociais. Bom, eu fico bem à vontade para poder dialogar aqui. Sou filiado ao Diretório de Guaianazes, que fica no extremo da Zona Leste. Atuo há muito tempo já com coletivos de periferia. Faço parte, inclusive, de um coletivo, que é o Jongo dos Guaianazes. Então, tem um pouco do histórico de pesquisa e militância, mais militância, inclusive, do que pesquisa, na área da periferia, nas ações culturais, e um curioso do universo juvenil. E trabalhei também uma informação que talvez seja relevante de compartilhar aqui. Trabalhei na gestão Haddad, na Secretaria Municipal de Cultura, fazendo a gestão de projetos, de políticas culturais que dialogavam com a periferia. Então, seja um funk, hip-hop, o programa VAI, enfim, outros programas. Bom, já até colocar aqui, de início, um limite da minha fala, porque é uma fala de alguém que vai falar a partir de análises, experiências das quebradas de São Paulo. Então, das quebradas paulistanas. Então, peço desculpas aí já para todo mundo. Eu sei que o seminário tem gente de vários cantos do Brasil, e aí, depois, no debate, a gente pode ampliar, mas muito daquilo que eu vou falar vem dessa experiência. Eu sei que muita coisa reverbera, está acontecendo em outras periferias também, mas é dessa experiência que eu parto. Então, uma experiência, enfim, limitada. Um olhar limitado que pretende ser ampliado aí no debate. Bom, é isso, já virou lugar... Ah, só uma coisa também que acho que vale a pena dizer. Eu me sinto à vontade por estar aqui na Fundação, por ser o Abram, me sinto à vontade para... Eu li muita coisa do documento, não li ele inteiro ainda, mas li muita coisa, principalmente do campo de juventude, cultura. Então, me sinto à vontade também para fazer uma fala que fale menos de Bolsonaro e mais de nós mesmos, sabe? Mais do processo histórico do partido, da ação do partido, muito no sentido de... Do que a gente pode avançar, do que a gente pode melhorar em atuações futuras e presentes também. Bom, então, já virou meio que um lugar comum essa história de dizer que a pandemia, ela escancarou as desigualdades. E todo mundo, de nome do que vai falar, já falei isso em outros debates também. E, de fato, as coisas que já não estavam boas, já estavam... a gente já estava em meio a uma crise bastante grande de desemprego, de precariedades na saúde, enfim, de desidratação das políticas culturais. Então, uma série de coisas já vinham acontecendo e a pandemia só foi... deu aquela acentuada, aquela radicalizada. E isso, de fato. Então, para a gente entender, é só importante, por mais que é lugar comum, mas é importante a gente falar disso, porque muitas vezes a gente fica associando as coisas à pandemia. E eu não tenho dúvida que, sei que não vou falar do governo atual, mas o governo vai continuar usando isso como desculpa, para falar de como a economia vai mal, de como as políticas vão... Vai jogar tudo na conta da pandemia. É sempre importante a gente dizer que não. A pandemia intensificou, mas os processos todos, desigualdades, eles já estavam bastante acentuados. Já em 2018, 2019, enfim, 2020. Então, 2020 o negócio só se acelera. Havia um receio. Quando começou a história do coronavírus, e quando a gente acha que cai a ficha, de fato, em março, fim de fevereiro, com mais de março, havia uma preocupação generalizada, lá no CEP, mas também com os coletivos culturais, enfim, com as organizações, de modo geral, que atuam com as periferias, havia uma grande preocupação de assim, olha, quando o vírus chegar na quebrada, vai ser um desastre. Vai ser um desastre. E é o que a gente está verificando. Isso fez com que... Só essa análise, que muitas vezes parecia alarmista, mas a gente sabia, já sabia que a situação já estava complicada, ficamos imaginando uma série de coisas que teriam implicação na própria... A história de garantir isolamento social, de fazer home office, possibilidade de trabalhar em home office, tudo isso era praticamente impensável. A própria internet, havia um discurso, inclusive por alguns setores do partido, de que universalizamos o acesso à internet, coisa nenhuma. A pandemia escancarou isso, não universalizou. Então, já sabíamos de uma série de problemas. Quando a gente imaginava uma vida mais isolada, tudo isso trazia muito receio, muito medo do que ia virar. Então, logo, muitos grupos, organizações já começaram a se mobilizar em torno de garantir um auxílio emergencial de R$ 600. A história dos hospitais de campanha, isso pegou muito forte. Na Zona Leste, a gente tentou muito trazer para fazer com que tivesse um hospital também. tinha em outras regiões da cidade, mas teve envolvimento. Muito daquilo que era a nossa articulação também foi logo colocada em torno de garantir que conseguisse arrecadar cestas básicas e tudo mais. Então, tudo isso vem já desse conhecimento de que a realidade na periferia não estava nada boa e as condições para receber a pandemia não eram nem um pouco favoráveis. Imagina que, em três meses, a gente tem informações que a gente vai ter em junho, pesquisa sendo feita em junho pela Fiocruz, por exemplo, de como o vírus chega pelas classes abastadas. Ele não chega pela quebrada, não chega pela periferia, não chega pela favela. Ele chegou pelas classes médias e altas e ele se espalha rapidamente. E em coisa de menos de três meses, a gente já tinha números, por exemplo, de internações, de que antes era muito mais alto nas classes altas, ele se inverte. Então, quase 60% dos leitos de início eram todos de classe média, depois isso inverte. E, no caso também, quando a gente trata da questão racial, porque quando a gente fala de periferia, de favela, nós temos uma sobreposição de mapas quando a gente trata da questão racial. Então, os moradores das periferias, os moradores das favelas são, em sua maioria, pretos e pardos. Então, o número de internações e também o número de óbitos já se inverte completamente. Então, a gente tem uma imensa maioria e agora, então, que a gente está no pico da pandemia, isso só se revela. A gente vai observar uma série de meios de comunicação colocando que agora o vírus, a nova variante, tudo deu uma mirada na juventude, tem atingido com mais força os jovens. Mas, já no ano passado, isso já vinha acontecendo nas periferias. Um número muito grande de pessoas com menos de 65 anos já estavam sendo internados e também vindo a óbito. Então, já no ano passado, também, em meados do ano passado, a gente já constatava que 20 bairros, os 20 bairros com o maior número de mortes pelo coronavírus na cidade de São Paulo estavam localizados nas periferias, nas bordas da cidade. Então, é isso. Sabemos das causas, todos os problemas históricos que nós temos, no caso da vida nas periferias, as casas precárias, quem são os entregadores, em sua maioria são jovens, negros, moradores das periferias que estão circulando, quem estão enchendo os ônibus, os trens, etc. Aqui, inclusive, acho que chama atenção para uma coisa de que a gente falou muito por muito tempo historicamente e ainda fala de como que os governos petistas mudaram a cara da periferia. Essa acho que é uma reflexão que vale para o debate, mas assim, mudaram, 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 mas, sobretudo, do ponto de vista subjetivo. Então, a gente fala, o Tiara Ju, por exemplo, fala muito, criou uma categoria chamada sujeitos periféricos para a gente entender sobretudo figuras que atuam no movimento de cultura e tal, uma marca da nova geração de pessoas que vivem na periferia e tal. A gente fala muito da noção de sujeito, de se perceber como sujeito de direitos. Isso foi muito forte e é. Isso, inclusive, acho que é irreversível. Isso nenhum bolsonarismo vai conseguir tirar. Então, a noção de que as pessoas se sentem empoderadas de que, olha, eu tenho direito, eu tenho direito de não ser tratado com racismo, de não ser tratado com homofobia, isso, de fato, pegou na periferia e a possibilidade que eu tenho direito de acessar o ensino superior. Isso era impensável na década de 90. Então, do ponto de vista da subjetividade, de uma mudança cultural, isso aconteceu sem dúvida. Sem dúvida. por outro lado, do ponto de vista material, a periferia, objetivamente, ela está... Nós não tivemos grandes alterações. Óbvio que, se a gente for comparar com os anos 90, você tem mudança e tudo mais, mas, por um tempo, a gente achou que o fato da gente ter um... poder comprar um carrinho melhor, poder ter mais shopping perto de casa, poder... agora tem Itaquerão, agora tem isso e aquilo, e isso deu um up na nossa vida do ponto de vista econômico. Não. Tanto é que é o seguinte, em três anos pós-golpe, a gente regrediu quase 20 anos. Como que a gente explica isso? Então, economicamente, nós temos muita coisa para refletir aí de que nós não fizemos, talvez, as mudanças que deveríamos fazer, necessárias a fazer. Então, sobretudo, nas quebradas, nas periferias, nas favelas. Então, a gente chega numa situação como essa da pandemia e essas coisas todas vêm à tona. Então, quem está nas condições mais precárias de trabalho, quem está... enfim, quem está passando fome, olha só, quem está passando fome. Então, a gente perceber que as mudanças que nós fizemos, porque as mudanças pressupõem que é o seguinte, elas vão nos colocar num determinado patamar que, de fato, a gente houve transformação. Mas, se a gente chegou num patamar que mudou o cenário político, a gente já regrediu, então, de fato, essa mudança precisa ser melhor avaliada e questionada. Então, acho que é, enfim, só uma questão aqui para a gente refletir. Quando a gente fala de juventude, aliás, historicamente, Helena Abramo sabe bem disso, historicamente, juventude periférica sempre visto como o estereótipo das mazelas, de boa parte das mazelas da sociedade são muito atribuídas aos jovens. Então, aumentou a criminalidade por causa dos jovens da periferia, aumentou não sei o quê, aumenta. E agora, novamente, a gente vê o aumento da pandemia sendo jogado nas costas dos jovens periféricos. Então, é sempre que você vai discutir com alguém, é falar assim, ah, mas e aí, o baile funk, a aglomeração do baile funk. Então, novamente, o jovem na periferia pagando a conta de um problema que é um problema sanitário que tem uma série de contornos políticos e que nós sabemos bem da contribuição que o governo inclusive teve para chegarmos onde estamos. Então, ontem mesmo nós tivemos prisão de MCs, de funk. Então, veja como as coisas já começam. E isso vai dando no imaginário das pessoas uma resposta meio torta, de, ah, olha aí, o governo fazendo coisa para poder... De fato, nós temos dados concretos de que as novas variantes têm atacado diretamente a juventude. Acho que o médico deve trazer mais elementos, o Pedro deve trazer mais elementos sobre isso, mas a gente tem uma juvenilização dos contaminados e do vírus, mas, de novo, como é que isso altera? De fato, quando a gente fala de juventude, nós temos um paradoxo aqui, porque jovem, até para a pessoa se sentir jovem de fato, vivendo a condição juvenil, é fundamental que ele tenha relações de sociabilidade com pessoas da mesma idade, com outros jovens, para se sentir jovem ele precisa encontrar com outros jovens e a pandemia exige isolamento social, então, de fato, nós temos uma encruzilhada aqui complicada, que talvez até a internet, o acesso à internet poderia auxiliar, nós estamos falando de uma geração que se comunica muito pelas redes sociais, pela internet, então, isso poderia inclusive ser um atrativo para poder ficar na quebrada, o problema é que o que a gente tem percebido é que a internet é só mais uma das milhares formas de desigualdade que a gente tem, o acesso à internet, então, a forma como chega na quebrada, a internet é falhando, ela é com problema, antes da pandemia, trabalhando várias vezes no período da tarde, trabalhando, os caras derrubavam a internet, trabalhando em casa, o educador, várias vezes estava em casa tarde e derrubavam, caía, simplesmente você não conseguia fazer nada na internet, isso com a pandemia só se revelou, então, as pessoas não conseguem acessar a aula, não conseguem, é um monte de coisa, então, o que poderia ser um auxílio acaba se tornando, aliás, uma coisa que ajuda a gente a ir para fora, para a rua, tentar buscar as praças de Wi-Fi lá que o Haddad instalou, e que também estão todos socateados, enfim, agora, mas um outro problema, a questão da saúde mental, que o isolamento ele provoca, e não provoca só com jovens, mas com jovens isso é muito mais intenso, o problema de saúde mental, gente, também não é uma coisa que a pandemia trouxe, saúde mental, o problema de saúde mental com os jovens, eu vi lá que no documento isso cita, e é importantíssimo que esteja atento a isso, saúde mental, quando a gente fala que isso já vinha acontecendo há um tempo, e olha, outra coisa para chamar a nossa atenção, viu, caçando informações e tal, fui descobrir lá que o Ministério da Saúde tinha feito um levantamento de, não, a Unifesp, perdão, de São Paulo, tinha feito um levantamento de que em 2006, até 2015, havia aumentado em 25% o número de suicídios, de automutilações e tudo mais, entre jovens, veja, isso é período do nosso governo, né, então o que que aconteceu, o que que estava acontecendo com a juventude, nesse momento também, pré-pandemia, para a gente, para poder entender, que aliás, veja só, quando a gente fala da subjetividade, daquele fortalecimento subjetivo que a periferia passou a ter com os nossos governos, isso também pode gerar um outro problema, né, porque uma coisa é você, puta, eu sou um poeta que todo mundo, perdão, palavra não, mas sou um poeta que todo mundo conhece, todo mundo curte, gosta, não sei o que, mas eu não tenho um real para poder ajudar minha mãe a comprar um gás aqui em casa, isso tem impacto na mentalidade da, né, de como é que as pessoas se entendem, se percebem, meu tempo já está, acho que, olha lá, você já não explodiu, né, o Gabriel, só um segundinho, tá bom, para trazer aqui, bom, enfim, eu acho que, até já falando do documento, tem uma coisa ali que me chama a atenção e de certo modo está relacionado, está relacionado com o emprego, está relacionado com saúde mental, está relacionado a encarceramento em massa dos jovens, e assim, eu acho fundamental o documento, quando fala de juventude, ele falar abertamente da questão da legalização das drogas, né, não dá para a gente ficar falando só de uma luta da guerra às drogas que estão mal colocadas e não sei o que, parará, isso dá uma diluída, isso dá uma confundida, a gente precisa falar abertamente, e eu sei que muitas vezes não se fala nisso porque isso tem um ônus eleitoral, né, e aí eu acho que eu chamo atenção por uma outra coisa, esse documento, eu acho que ele vai ter uma importância fundamental se a gente conseguir perceber ele para além das eleições, que aliás, acho que é uma das coisas que vem deixando o Partido dos Trabalhadores um pouco míope, né, que assim, é sempre focar na eleição, focar na eleição, não, a gente foca na luta dos trabalhadores, na luta da classe trabalhadora, que é para além das eleições, eleição é um momento, óbvio que é importante, é necessário, mas é um momento, então, eu acho que trazer esse, e um outro aspecto que eu acho que falta também quando fala de juventude, é de abordar as questões das políticas culturais ainda no item sobre juventude, eu sei que elas aparecem lá na questão da cultura, mas tratar disso, porque isso vai ser fundamental, como eu disse, a grande mudança, a revolução que a gente vai ter na periferia, vai ser, vai se dar sobretudo no campo cultural, e as políticas culturais tiveram um impacto fantástico nisso, então, acho que isso é importante dizer, e aí, por fim, de verdade, só, eu queria só finalizar chamando a atenção para uma coisa, já que eu estou aqui, no espaço da Fundação Perseu Abrano, eu acho que a fundação, e acho que até já deve ter feito autocríticas, análises, enfim, se não fez, deveria fazer, de todo modo, sobre essa coisa da pesquisa que foi realizada falando da percepção política das periferias, mas isso acabou sendo, com todo o respeito que eu tenho à Fundação, acabou sendo um desserviço para a gente, a gente no CEP, as pesquisadoras, tem tido um trabalho imenso de a gente ficar revertendo essa coisa de que, porque a partir daquela pesquisa saiu uma afirmação de que a periferia é liberal, a periferia é liberal, a periferia tem um pensamento liberal, impressionante como nos últimos três anos um monte de projetos de empreendedorismo, não sei o que, de ações empresariales, aliás, vêm acontecendo nas periferias, formações, encontros para coletivos culturais, e isso, então, acho que é um complicador aí, é a gente perceber que tem uma série de ações que estão acontecendo na periferia que não são nada liberais, e acho que a gente tem que dar luz a isso, inclusive, como eu falei, a solidariedade para as pessoas que estão passando fome, nós tivemos a eleição, infelizmente, não foi pelo Partido dos Trabalhadores, foi pelo PSOL, uma eleição do quilombo periférico, inclusive, eu tive uma atuação bem importante no processo, mas o quilombo periférico é uma candidatura coletiva, eleita no ano passado, em meio ao contexto da pandemia, que está na Câmara Municipal ali, fazendo disputa, fazendo briga, então, a gente tem uma série, um conjunto de ações que mostram que, ou pelo menos, minimamente relativizam essa noção, essa afirmação de que a periferia seja liberal, embarcou nessa coisa da astral, e aí é isso, acho que fica essa questão de que a gente não vai ter transformação de fato, concreta, na vida da periferia, dos moradores da periferia, se a gente não fizer uma grande mudança no modo de produção econômica que a gente tem no país, vai ser fundamental para o próximo ciclo de lutas que a gente adentra, porque a gente viu que a ação cultural, a mudança que foi muito importante, mas essa transformação econômica, ela precisa acontecer de fato. Desculpa ter falado muito, e vamos lá, a gente segue aqui pelo debate. Valeu, Renato, segue no debate. Obrigado demais pela participação, eu queria só fazer um comentário rápido aqui, só para puxar, tentar puxar o interesse das pessoas para o plano de alguns temas que você falou, no ponto da internet, tem uma intervenção muito importante da proposição direta do plano, universalização da banda larga, que realmente é uma discussão, não foi implementada para nós, está no plano, e aponta a utilização de dois fundos, do Fistel e do fundo do Fust, são dois fundos ligados a telecomunicações para universalização do acesso à internet, algo que a gente visualiza muito claro como expressão da desigualdade agora ainda mais na pandemia, com controle público também da internet dos serviços dos dados móveis, que são de alto custo, rebaixar o custo desse serviço, enfim, tem um material sobre isso no plano interessante também para a gente encarar. Mas bom, para seguir aqui no debate, chamar o Pedro Torinho, que é médico-sanitarista, professor universitário e foi candidato em Campinas, mas está aqui hoje para ajudar a gente a seguir a conversa. Pedro, está por aí? Tudo ok? Estou aqui. Estão me ouvindo bem? Beleza, estamos ouvindo. Maravilha, Gabriel. Vai lá. Vamos lá. Perfeito. Até porque depois disso eu tenho que correr. Bem, galera, boa tarde então para todo mundo. É um maior prazer estar aqui conversando com vocês hoje sobre essa temática da desigualdade, da juventude, da pandemia, que é um encaixe muito preciso de variáveis no contexto da crise que a gente está vivendo. É muito importante para mim também estar aqui no diálogo e ouvindo. Gostei muito de ouvir o Renato. Eu fui vereador aqui da cidade de Campinas por oito anos, fui candidato a prefeito nessa última eleição e acho que eu não sou exatamente da mesma geração que todo mundo aqui, acho que tem uma heterogeneidade. A Marcela Carboni que está aí, que é parceirona minha aqui em Campinas, é já de uma geração ainda mais jovem que a minha, como acho que muitos de vocês aqui. Mas entendo que todas as falas, depois de viver essas experiências, essa dinâmica, acho que todas as falas que nós, petistas, nós do campo popular, do campo democrático popular, que a gente vai fazer, a gente tem que ter muito nítido algumas questões que estão dadas nesse tempo histórico que a gente vive, que é a necessidade, o imperativo da gente ter muita ousadia e uma compreensão muito nítida da nossa tarefa de atualizar à luz do que é a realidade da vida política brasileira de 2021, esse nosso plano de tarefas, essa nossa missão. E aí é muito bacana essa atividade que a Fundação está fazendo, essa disponibilidade para fazer esse debate no sentido de nos colocar em contato e nos fazer pensar juntos e ir amadurecendo essa atualização necessária do que é que a gente vai oferecer e construir para o Brasil, até porque eu tenho plena convicção de que nós vamos voltar a governar o Brasil a partir de 2023 num governo que vai ser popular, que vai ser um governo evidentemente tensionado por todos os lados, mas um governo cuja geração protagonista não vai ser a mesma geração protagonista que construiu os governos de 2003 a 2016. É uma outra geração que vai ter oportunidade de apresentar para o Brasil um plano de mudança, de transformação e de ampliação de direitos de cidadania. Então, falar sobre a pandemia e juventude não é, na verdade, o Renato já falou um bocado de coisa, não é muito diferente das coisas que o Renato falou. A pandemia não tem nada de democrática, ela afeta de forma completamente distinta segmentos sociais, as juventudes e juventudes sendo afetadas de forma muito diferente no decurso da pandemia e isso de largada tem que ser demarcado. Então, enquanto nós temos setores da sociedade que, inclusive jovens, cujas as perspectivas, embora evidentemente alteradas, não tão dramaticamente encurtadas pelo impacto da pandemia, nós temos setores imensos da sociedade, da população que já enfrentando uma sequência de elementos de solução de perspectivas, de precarização do horizonte das suas vidas coletivas, sociais, individuais, com os processos de precarização do trabalho, as próprias consequências do golpe de 2016 sendo sentidas muito duramente, depois o governo Bolsonaro aprofundando ainda mais essa perspectiva, esse encurtamento de perspectiva para a nossa juventude, a pandemia vem para muito aceleradamente agravar isso, tem um... Antes de começar aqui, por exemplo, tem um material que a Organização Internacional do Trabalho junto com a ideia, eles estão... eles fizeram divulgação de alguns estudos, tem, por exemplo, um trabalho que mostra que um de cada seis jovens deixou de trabalhar isso no mundo desde o começo da pandemia, um segmento muito prejudicado, muito vulnerável, cuja vulnerabilidade foi muito mais intensa, vamos dizer, intensamente exposta do que outros segmentos da sociedade, então, a gente já vivia um contexto de inserções mais precárias, de perda mesmo das oportunidades, e aí a gente vê, por exemplo, o mundo do trabalho na juventude muito vulnerável. Já em 2019, por exemplo, a juventude já correspondia, isso é uma questão que ela é estrutural desse momento da ordem, inclusive mundial, já compunha uma parcela preponderante da força de trabalho que está desempregada, que está sem emprego, sem ocupação, e, portanto, exposta às várias formas hiperprecárias de geração de renda, isso é, a meu ver, um desafio brutal para quem se reivindica porta-voz de um projeto civilizatório, de um projeto transformador, de um projeto que quer enfrentar e combater e dissolver as mazelas de um país com histórico de racismo, um histórico patriarcal, um histórico tão violento feito esse que a gente vivencia. Além disso, a pandemia tem elementos que são, de fato, o Renato falou um pouco disso, muito desiguais do ponto de vista de quem ela comete, do ponto de vista da saúde pública e como ela impacta. A indisponibilidade, por exemplo, do governo federal de fazer uma discussão mais consistente sobre os mecanismos de proteção ao trabalho, ao emprego e mesmo à educação da juventude, o transcurso de um ano desde o início da pandemia, sem sequer uma solução, uma estratégia mais criativa, mais ousada de enfrentamento, porque quando a pandemia começou é até perdoável, vai nos primeiros três, quatro meses a gente ver gente divergindo, a gente ver uma confusão, porque era um vírus que há um ano e meio atrás nem existia. Então, a gente não sabia o que ia acontecer e o que não ia. Eu lembro até a primeira live que eu fiz sobre o coronavírus é de 31 de janeiro de 2020, eu lembro direitinho disso. A gente estava muito precocemente já muito atento, muito antes de ter caso no Brasil. Mas, assim, na real, a gente sabia muito pouco, as primeiras publicações foram chegando depois, mas já se passou um ano, nós já temos um imenso corpo de conhecimento produzido a respeito de todas as dimensões impactadas na sociedade pela pandemia e a ausência de soluções, por exemplo, que pensem em formas de promoção de ofertas de educação, emprego, formação, particularmente, por exemplo, os segmentos da população jovem que estudam e trabalham ao mesmo tempo foram desproporcionalmente, também é parte desses estudos que a OIT e o IPA apresentaram, desproporcionalmente afetados com perda de oportunidades. Os impactos, por exemplo, da interrupção das atividades escolares, mesma coisa, o Renato também pincelou essa questão da saúde mental, eu, além de, sou sanitarista, sou médico na unidade básica, trabalho, falo até, não vale como elemento de estudo, mas da minha experiência, eu quero dizer para vocês que é impressionante a quantidade de jovens que chegam para relatar uma angústia profunda com a falta de perspectiva que se apresenta no futuro, é um negócio assustador, eu atendi semana passada um jovem que tentou suicídio aos 18 anos e a descrição é exatamente essa, é assim, eu penso no futuro e eu não suporto a perspectiva que está no futuro, é uma loucura e é lógico que eu estou contando a minha experiência individual, não necessariamente ela se aplica para o todo, mas ela é reproduzida também na literatura acadêmica, nas pesquisas que mostram um impacto desproporcional pela perda da dimensão social, pela perda da dimensão de compartilhamento de experiências, do tanto que a cultura e a vivência coletiva e social na juventude é uma cultura de encontro, de troca presencial, até as questões do sexo, da vida, disso enquanto uma dimensão importante na vida do sujeito sofreu prejuízos indiscutíveis, embora a gente saiba de novo, tem setores que tiveram uma adesão maior a isolamento, outros menores, tem setores que aguentaram isso por um tempo e outros que explodiram logo depois, mas o fato é que eu entendo que é muito importante ser parte da nossa tarefa a gente não ficar a reboque do que está acontecendo, a gente pensar à frente e entender que nós temos enquanto juventude a gente tem que conseguir enxergar quais são as nossas tarefas, eu sempre penso, faço uma reflexão sobre a criação do PT, o que foi aquele momento do final dos anos 70 e dos anos começo dos anos 80 é que, aliás, o PT é um partido que foi fundado por jovens, é tão importante falar isso para mim quando eu paro para pensar, você pega lá o Colégio Sion, você pega quem que eram as massas que organizavam e estavam estruturadas nas periferias das cidades e que foram o elemento fundante, a argamassa que construiu o PT, jovem, 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 eram jovens metalúrgicos, jovens trabalhadores da construção civil, até porque o Brasil era bem mais jovem na média da população naquela época do que é hoje e que eram, às vezes, primeira geração de gente que era filho de gente que veio da roça ou migrados da roça no começo da vida para a cidade e que se viram enquanto novos atores, sujeitos, e encontraram elementos comuns e permitiram essa síntese que é a criação do PT, um momento de enfrentamento da ditadura e tudo mais. de alguma maneira eu sinto que essa geração de jovens que está vivenciando esse processo dessa última década vivenciou já um certo crepúsculo do melhor período da nossa experiência de governo, muitas dificuldades, um governo especialmente, o final do governo um e o segundo, o governo Dilma, muito já obstaculizado por uma série de atores com muita dificuldade para dar vazão a essa perspectiva democrática popular e a partir daí passou a ser permanentemente atacada, veio a perspectiva de sonho de construção retirada, diminuída, então foi o golpe, depois foi o segundo golpe que é a eleição do Bolsonaro, porque é uma eleição de fake news, uma eleição de violência e agora a pandemia, então eu tenho a percepção de que de alguma maneira essa juventude ela tem que reeditar esse compromisso com esse projeto civilizatório, eu falo desse lugar do SUS, que eu estava também dizendo para a Helena antes de começar aqui, o SUS é um espaço de jovens, de jovens, a força de trabalho, os trabalhadores e trabalhadoras do SUS tem um percentual elevado de trabalhadores que são jovens, mulheres, uma parcela enorme da força de trabalho do SUS, é gente que se formou com a ampliação do acesso à universidade e a formação técnica dos últimos 15, 20 anos, nós temos muitos milhões de trabalhadores da saúde que foram formados nesse período, de novo, predominantemente mulheres, jovens, e que constroem, portanto, essa política pública que é um dos grandes pilares da proteção social no Brasil, que está em vias de ser desmontada, de ser desconstruída pelo projeto do Bolsonaro e do Guedes e do Temer, por essa agenda ultraliberal e antipopular, e o fato é que eu sinto muito claramente, por exemplo, que na pandemia, por exemplo, quando se fala de desigualdade, a primeira desigualdade é essa, é quem usa o SUS e quem não usa o SUS, houve muito distintamente a adoção de medidas governamentais com base nisso, quando o grosso da população que estava sendo afetada pelas mazelas da pandemia era a população que é atendida pelo SUS, portanto, quando a pandemia se periferizou, as medidas de isolamento foram, por exemplo, afrouxadas, passaram a ser menos importantes do que quando, por exemplo, os segmentos das elites da sociedade, feito o Renato falou, as classes médias e altas e tudo mais, estavam ali se deparando com o impacto da chegada desse vírus. Então, esse é o primeiro elemento e esse é um elemento muito importante de se ressaltar o SUS, o SUAS, a própria perspectiva de previdência ou a gente, enquanto jovens, recompõe um compromisso com isso, coloca isso num eixo programático com centralidade, entende que isso é fundamental para a gente ter perspectiva de proteção social, trabalho digno, perspectiva de construção de uma vida coletivamente digna ou nós vamos ter muito problema no decurso das nossas vidas para a gente poder dar sequência a essa construção civilizatória. Então, eu diria que essa é uma tarefa muito forte que eu visualizo e que eu acho que a gente precisa encontrar e que a pandemia, usando a expressão que o Renato falou que é muito batida mesmo, ela escancarou e ela, de alguma forma, ela nos dá todos os elementos para dialogar com a sociedade nesse momento, ela nos dá todos os elementos para muito pedagogicamente deixar nítido o quão importante é a gente fortalecer e preservar essas conquistas que foram conquistas justamente dessa geração que fundou esse partido que a gente segue construindo até hoje. Então, falei, acho que um pouco meio confuso aqui nessa perspectiva da relação da pandemia com a desigualdade, mas eu acho muito importante a gente entender que a gente tem que se agarrar e dar nova vida a esse projeto de igualdade, de enfrentamento da desigualdade que é esse corpo de políticas da proteção social que tem o SUS como talvez a sua principal política. Tá bom? Eu lamento, eu vou ter que sair correndo agora, eu tenho que ir para Piracicaba, que é uns 60 quilômetros daqui, que eu vou dar plantão agora, plantão no Covid, inclusive, plantão nada fácil, então eu vou ter que sair correndo aqui, mas quero agradecer muito o convite, eu não vou poder ouvir as duas companheiras, eu lamento muito, queria muito poder ouvi-las, mas, enfim, depois eu vou ver a gravação. Beleza, galera? Valeu aí, um abraço para todo mundo. Valeu, Pedro Torinha, muito obrigado por ter conseguido aí no meio de um plantão e outro pegar que é se disponibilizar ainda para fazer essa contribuição aqui conosco, bom trabalho e, como dissemos, o debate vai ficar todo disponível depois na rede, sem problema, nas redes da fundação, então logo a gente termine aqui. É bom, só para, de novo, também trazer, é algo que a gente começou no NAB, trazer sempre os pontos que o plano traz, nesse debate da saúde, o plano, por óbvio, se debruça em muitas páginas, e eu queria só trazer alguns principais elementos que dialogam com a fala do Pedro, em primeiro lugar, a revogação imediata da emenda constitucional 95, o plano traz o quanto a emenda constitucional 95 tira de investimentos diretos da saúde, 22,5 bilhões que deveriam ter ido ao SUS entre 2018 e 2020, e na política, específica a política de saúde para a juventude, a gente aborda, até no trecho de juventude, o plano aborda a política de drogas como política de saúde, a importância de discutirmos o uso abusivo de drogas como política de saúde, redução de danos e assim por diante, deslocar o eixo de discussão como o Renato colocou, além disso, saúde das jovens mães e saúde mental, saúde mental com muita força, também dialogando com esses elementos que foram trazidos aqui por vocês, então fica aí também de novo o clickbait, para todo mundo dar uma olhada no plano que traz, reflete talvez em propostas as reflexões que o Renato e o Pedro fizeram aqui, sem combinar, o plano já estava lá, mas as reflexões aqui apresentadas dialogam muito com o que já está no texto, mas por óbvio que deve aí ser emendado, ser trabalhado por nós com base nessas discussões que estamos fazendo por aqui. Mas bom, queria aqui agora para chamar a próxima convidada ressaltar o caráter plural que o seminário do NAP tem tido, nós, claro, a imensa maioria daqueles que acompanham as atividades da Fundação são unifiliados ao PT, mas nós fizemos questão de no seminário do NAP trazer militantes do PSOL, militantes da UP, militantes do PCdoB, trazer para o debate conosco, como convidados, inclusive, como convidados para contribuições, e por óbvio tivemos também muitos participantes inscritos, militantes de outros partidos que nos alegra muito, deixa nítido como é importante o esforço coletivo das esquerdas nesse momento de relaboração programática para o país. Então, queria chamar a companhia da UBS, Rosana Barroso, para apresentar um pouco as reflexões das desigualdades na juventude, no âmbito da educação, com esse foco que a gente sabe que já surgiu nas falas anteriores, mas ninguém é melhor do que a maior dirigente secundarista da entidade que nós reconhecemos como legítima e que apresente aqui como maior entidade histórica da luta dos estudantes secundaristas, que apresente aqui as reflexões que têm sido trazidas pela entidade nesse período. Então, Rosana, fique à vontade de utilizar seus 15 minutos e muito obrigado por ter aceito o convite e, de novo, reforçar os parabéns pelo dia de ontem e pelo aniversário do seu partido. Muito obrigada a vocês. Eu agradeço muito o convite. Sempre bom estar junto com os companheiros do Partido dos Trabalhadores, mas com outros companheiros também de diversos partidos que estiverem nos assistindo e estiverem nessa sala. Sempre bom debater sobre esses temas que nos unem, que nos colocam mais juntos do que nunca contra esse governo genocida, antidemocrático e de ataque à educação. Para nós, tem sido um desafio muito grande falar sobre a educação em tempos de pandemia desde o início da pandemia, porque nós já sabíamos quando o Bolsonaro foi eleito que era um governo que não valorizava, que não entendia e que tinha como objetivo um projeto de destruição da educação. E foi um tempo, um ano de muita luta, tirar a mão do meu IEF contra os cortes nos institutos federais, contra as escolas sem partido, em defesa da democracia dentro e fora das nossas escolas, por mais investimento. Quando começou a pandemia, nós já sabíamos, já sentíamos assim o que poderia vir. Porque se era um governo que presencialmente já nos fazia ter uma escola ainda mais precária, imagina longe da escola um cenário de pandemia e agravamento da desigualdade social. Então, nesse momento, quando a gente fala do aumento do desemprego, do subemprego, da evasão escolar, de pessoas que estão na fome, de famílias em situação de rua, a gente olha um pouquinho além e a gente chega nesses estudantes de escola pública. Porque quem são? De quem são essas famílias? Os nossos pais e mães fazem parte desse número gigantesco de homens e mulheres desesperadas, com fome, desempregadas, mergulhadas no agravamento da desigualdade social. Então, esse estudante já sofre porque, às vezes, está em situação de rua, outras vezes, mora, não pode nem chamar de casa de um cômodo, mora em um cômodo, tem dificuldade de se alimentar porque os pais estão sem trabalhar, porque estão sem receber, porque agora o auxílio emergencial é menos de 600 reais, porque não se tem políticas públicas de amparo do governo Bolsonaro. Então, esse jovem sofre já com a fome, já com o desespero, já com o abandono escolar, porque muitos precisam até burlar o sistema de aplicativo para trabalhar e conseguir ajudar no alimento em casa. E aí, ele passa a sofrer, então, duas vezes, porque a distância da escola também impede esse estudante de se alimentar. Muitos estudantes tinham comum com a alimentação do dia e do dia do dia impede esse estudante porque, distante da escola, sem acesso à internet, computador, uma casa, um local digno e alimentação, ele não tem acesso à educação. Então, distancia esse jovem daquele sonho de transformar a sua vida e de transformar a vida da sua família através da educação. Eu, por exemplo, sou pré-vestibulanda, estou no meu segundo técnico agora, mas quero ser a primeira da minha família na universidade. Quantos jovens brasileiros têm esse sonho? E o número gigante histórico de abstenção no Exame Nacional do Ensino Médio nos mostra que, nesse um ano de pandemia, o governo Bolsonaro não fez nada para garantir o acesso à educação. Então, distante da escola, esse jovem está sendo violentado, muitas vezes, pelas suas famílias, como a gente viu, infelizmente, o caso de um menino em Campinas, achado dentro de um barril, dias sem comer. O número de meninas violentadas aumentou, o número de jovens nas ruas, em especial, os periféricos, porque quando a educação não chega antes, algo chega antes. A violência policial, a violência do tráfico, principalmente, os jovens negros não deixaram de morrer na pandemia. Pelo contrário, longe da escola, morrem ainda mais. Longe da escola, denunciam ainda menos, porque quantos são os relatos que a gente tem de um desenho onde a criança denuncia a professora que está sofrendo, por exemplo, abuso sexual. E a gente fala do serviço essencial, lembra muito dos profissionais da saúde, toda a minha admiração, mas nós precisamos lembrar das caixas de supermercado, das funcionárias de limpeza, das empregadas, como a minha mãe, que não foram dispensas, suspensas, que não tiveram o seu direito a isolamento social, porque tiveram que continuar trabalhando. São essas mulheres que tiveram que deixar seus filhos com outras pessoas e esses filhos passaram, então, a sofrer violência, passaram, então, a ficar na rua, passaram, então, a ter fome, passaram, então, a entrar na estatística de jovens negros mortos. Então, essa é a realidade. Então, esse jovem tem sido violentado, mas tem sido violentado principalmente por um governo que, a partir do momento que não garante o acesso à educação e o acesso à internet, que já é um direito violado, a ONU entende a internet como direito humano do século XXI. Então, a partir da violação de um direito, violenta e viola outro direito, garantido na Constituição Federal o acesso à educação. O governo Bolsonaro é responsável pelo desespero, pela morte, pela desnutrição infantil e pelo gigante número de abandono escolar no ano de 2020 barra 2021. Ele é responsável por uma violação, por uma violência nunca antes vista nesse país, no momento como... O número de abstenção do Enem, o número de jovens, nunca antes vista, desde que nós conquistamos tantas coisas para a educação, desde que nós conquistamos políticas que democratizam o acesso ao ensino superior, ele tem retrocedido tudo. E ainda abre uma gigante porta para um projeto que ele quer desde o início do seu governo. Primeiro, nomeia uma defensora da Escola Sem Partido para cuidar dos livros didáticos do Ministério da Educação e vale ressaltar que o Ministério da Educação de Bolsonaro nunca nos recebeu. Nós já mandamos inúmeros pedidos e ele nunca aceitou receber a União Brasileira dos Estudantes Secularistas. Nunca. Então, nós estamos falando desse cenário e agora eles têm um precedente maior ainda, porque eles têm um projeto gigantesco do Home School, que é para eles, inclusive, de mão beijada, ter tantos estudantes fora da escola e ignorar o papel social que a escola tem. Porque, quando a gente não tem escola, a gente tem, então, a maioria dos jovens negros, indígenas, periféricos, fora do acesso à educação. O que o governo Bolsonaro fala para nós nesse momento de pandemia é o seguinte, eu estou adorando ver jovem fora da escola, eu estou adorando ver jovem negro submetido ao subemprego, eu estou adorando o número de jovens negros, periféricos, indígenas, sofrendo com a desnutrição infantil, porque é esse pessoal que eu quero fora do ensino superior, porque é esse pessoal que eu quero tirar da universidade. Entrou, mas eu quero tirar. E é esse recado que ele passa a partir do momento que não nos garante o direito do acesso à educação, que é garantido na Constituição Federal e colabora com a exclusão digital, com a desnutrição infantil, com a violência, com o abandono escolar. A situação da educação no Brasil virou notícia internacional. Dia desse, eu me espantei com uma jornalista da França me ligando para saber o que a gente achava num cenário gigantesco desse, onde o estudante está desesperado e desistiu de acessar a educação. Eu mesma, no segundo dia da realização do Enem, eu estava na porta e não sabia se eu entrava ou se eu não entrava. Eu fiquei assim, até os 45 do segundo tempo eu me questionei. Gente, eu entro ou eu não entro? O desespero de você pensar o seguinte, tantas pessoas não vieram, bate a ansiedade, meu Deus, eu vou passar, eu não vou passar, mas é meu sonho. Então, assim, esse é o cenário na vida individual desse estudante. Agora, vamos para a educação no sentido coletivo e da contribuição de um país desenvolvido. Sem educação, a gente não tem vacina, a gente não tem ciência, a gente não tem pesquisa, a gente não tem desenvolvimento social, tecnológico e econômico. Sem educação, não há Brasil que supere as crises da pandemia do coronavírus. Então, se a gente entende a educação como meio de transformação das nossas vidas individuais, de nossas famílias, mas para além disso, como meio de transformação de um Brasil que caminha no caminho do desenvolvimento da soberania, a educação é um serviço essencial para o povo brasileiro e precisa ser tratado como um serviço essencial para o povo brasileiro, porque tem gente morrendo, tem gente passando fome e tem Brasil sendo mergulhado no desespero a partir do momento que não se valoriza na educação. Nós precisamos falar sobre as escolas públicas caminharem junto com o desenvolvimento da tecnologia. Não cabe mais aos estudantes brasileiros escolas com quadro negro e dizem quanto tem sala de laboratório com computador velho que não funciona. Quando tem sala de laboratório? Não cabe mais aos profissionais da educação não serem capacitados para lidar com a tecnologia e saberem usá-las nas suas aulas. Não cabe mais à escola pública estar tão atrás porque esses dias eu vi uma pesquisa, os donos de escolas privadas, profissionais de educação que trabalham em escolas privadas avaliam que foi ótimo a educação, ensino remoto, porque trabalhou, como chama, trabalhou a individualidade do estudante, trabalhou a proatividade, trabalhou, o estudante começou a ser mais independente e o estudante da escola pública que está há um ano sem acessar a educação, que está há um ano sem estudar. Meu irmão é um deles, começou a pandemia e está trabalhando de pedreiro desde então, 17 anos, 18 agora em dezembro. Quantos são jovens? Então, como que a gente está num Brasil que avalia em pleno agravamento da desigualdade social que um tanto de estudante se deu bem, um tanto de estudante está saindo, está desistindo de estudar? E quem são esses estudantes que têm nome, têm Pô, têm CEP, têm gênero? Então, esse é o momento que a gente avalia que o governo Bolsonaro sabe e muito bem que a educação é um serviço essencial para o povo brasileiro, mas ele escolhe para quem quer garantir a educação. Então, nesse momento, a nossa luta tem sido travada pelo direito do acesso à educação e pelo apontamento urgente da construção de um plano nacional de educação em tempos de pandemia. As vitórias que nós travamos no ano de 2020 não foi à toa. Aquela luta toda que tivemos para aprovar o novo e permanente Fundeb, uma luta histórica que construímos desde o ano de 2015, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, essa luta toda foi exatamente por saber que o Fundeb é essencial quando a gente fala de educação em tempos de pandemia na priorização e valorização das escolas públicas. O Fundeb é um dos caminhos para a melhoria das nossas escolas, para que elas possam receber os nossos estudantes quando for a hora da educação presencial, do acesso à educação de forma presencial. E nós precisamos estar de olhos abertos porque agora há pouco tentaram condicionar a permanência do auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia ao desmonte do Fundeb, da educação e da saúde. Então, o Fundeb é uma coisa que nós precisamos continuar defendendo e apontando como caminho para a saída. Bolsonaro acabou de vetar o projeto de lei de conectividade que nós acompanhamos na Câmara, no Senado. Aí eles pegaram o tal de um projeto lá do governo Temer que não tem nada a ver com conectividade em casa, fala sobre escola, mas não fala sobre a garantia do acesso à internet em casa agora, nesse momento urgente, do que os estudantes precisam. Porque nós precisamos avaliar esse momento como o seguinte, o agravamento da desigualdade social e o governo Bolsonaro fizeram que a nossa frase do início da pandemia, vidas anuletivas se recupera, vidas não. Ele fez, ele teve a audácia de conseguir fazer essa frase virar o seguinte, ano letivo não se recupera e vidas também não. Estar longe da escola desse momento, estar em casa, quem tem casa? Quem disse que está? Essa é uma garantia de segurança para a juventude que tem morrido sem acesso à educação. então, nesse momento, nosso lembro é o seguinte, ano letivo não se recupera, vidas também não e a nossa luta é pela garantia do acesso à educação em tempos de pandemia, para que o estudante tenha acesso à educação mesmo que longe fisicamente da escola, porque é um direito garantido na Constituição Federal. É por isso que nesse um ano a UBS constrói um documento, uma nota técnica que está presente no nosso site, está presente nas nossas redes sociais. essa nota técnica é sobre o direito humano à educação e ela está disponível, nós disponibilizamos ela, perdão, a gente estava recebendo uma ligação, nós disponibilizamos ela na nossa rede e apontamos nela esses problemas que a gente tem passado e as saídas para ele e nós vamos agora, acabando a jornada de lutas que vou falar já, nesse mês, o nosso plano é distribuí-la para todos os secretários de educação do Brasil e falar o seguinte, os estudantes formularam e querem urgentemente um plano nacional de educação em termos de pandemia. E nós vamos também tentar distribuir para o Ministério da Educação. Se eles não quiserem nos receber, aí o problema é deles, mas a nossa luta não para aqui. Então, nós fizemos esse documento, essa nota técnica, distribuímos, lançamos na imprensa, tá? No nosso site, nas nossas redes sociais para quem quiser receber e acessar e ela tem norteado, inclusive, planos para que a gente possa falar de uma educação e do direito à educação no acesso, o direito o acesso à educação em tempo de pandemia. E agora, nessa nossa jornada de luta, já caminho para finalizar, a gente pegou essa nota técnica e falou o seguinte, aqui fala todos os problemas que a juventude passa nesse momento. É fome, porque não tem auxílio emergencial, não tem merenda, é a perda da vida pelo coronavírus, mas também porque a juventude negra, a juventude periférica nunca parou de morrer, nunca parou de morrer, de bala, dentro de casa, estava há pouco tuitando sobre isso, às vezes a gente tem umas malias de pegar uns pontos assim e deusar uma galera, ai meu Deus, fulano sofreu aqui um ataque antidemocrático, virou o rei da razão, não é não, gente. Morrer dentro de casa com uma bala na barriga também é sobre democracia, ataque a professores, estudantes, a todos esses anos também é sobre democracia. O governo Bolsonaro nos atacou, dizendo inclusive que achava que a UBS, que a única NPG merecia o que os instrumentos da ditadura militar, o que foi o primeiro ato da ditadura militar queimou a sede dos estudantes. Então, isso também é sobre democracia e nós nunca paramos de morrer, nós nunca paramos de ser atacados e a gente começou analisando, peraí, as pessoas estão com fome, as pessoas estão perdendo a vida, as pessoas estão loucamente reclamando pela vacina e pela ciência num governo que nega a importância da vacinação. Bastou o Lula dar lá um discursinho que rapidinho, então mudou, rapidinho mudou. E a educação, a educação porque ela é um serviço essencial na nossa vida individual, mas principalmente na nossa vida coletiva, no Brasil como coletivo. Repito, não há Brasil que supera as crises da pandemia, do coronavírus se a educação não estiver no centro do debate. E a partir dessa nota técnica, nós então tiramos um tema, um lema dos jovens secundaristas, mas também de todo o povo brasileiro nesse momento. Vida, pão, vacina e educação. E nós, estou concluindo, Gabriel, e nós, em conjunto com as nossas entidades e mães, Uni, NPG, decidimos então que esse não era só o lema dos estudantes secundaristas, esse era o lema e é o lema de todos os jovens estudantes e de todo o povo brasileiro. E assim se chama a nossa jornada de lutas. Vida, pão, vacina e educação. Onde nós vamos ocupar de forma habitual, mas também atos pontuais como colocação de faixas, o dia 30 de março, o Brasil inteiro, para dizer que os jovens brasileiros, como em toda a história do Brasil, não vão deixar passar mais esse ataque. A nossa luta é pela garantia do acesso à educação, a nossa luta é pela vida do povo brasileiro, é pela garantia da alimentação e nós não vamos deixar o Brasil ser mergulhado nesse cenário de morte e desespero que o Bolsonaro quer. É possível construir outro Brasil pelas nossas mãos, estejamos já preparados, inclusive, para uma grande campanha do Se Liga 16, porque as eleições estão vindo aí e é possível derrotar Bolsonaro nas urnas com muita unidade, o Gabriel estava falando aqui, vamos juntas, vamos juntos com as nossas unidades partidárias, mas as entidades estudantes lançam agora e já convido cada um e cada uma de vocês a assinar o nosso site, vida.vacinaeducação.com.br, esse é o nosso manifesto, essa é a nossa campanha que vai alastrar o Brasil no dia 30 e reivindicar o acesso à educação, à vida, à alimentação, à vacina. Vida, pão, vacina, educação. É o lema da juventude brasileira. Obrigada pelo convite, perdão passar o tempo. É isso, Rosana, obrigado demais por você ter topado, que bom te ouvir, viu, companheira? Faz tempo que a gente não se vê, mas que bom lhe ouvir por aqui, nos meios virtuais. Muito boa sua intervenção, obrigado demais por ter vindo aqui. E reforçar novamente, tem vários pontos trazidos pela fala da Rosana, constam no plano, dialogam com os elementos colocados para o plano. A digitalização das escolas, a possibilidade de bibliotecas virtuais, espaços virtuais de interação, todas são necessidades, são direitos fundamentais, o acesso à internet, o acesso à educação que se cruzam e a pandemia escancara a necessidade de sua efetivação. Assim como a reestruturação dos espaços das escolas públicas, também é um elemento muito forte colocado no nosso plano e que dialoga também com a necessidade dos estudantes colocada pela Rosana. acho que temos que enveredar por aí. Então, para seguir essa luta é muito importante esse lema e a jornada de luta que a UBS e as entidades estudantes têm trazido. Então, vida, pão, vacina e educação, é, Rosana? Vamos lá, vamos seguindo incorporar a jornada também às nossas discussões. Então, gente, para seguir, vamos chamar a Alana. A Alana é militante do PT, militante e dirigente da nossa Secretaria Nacional de Juventude, militante indígena e eu acho que vem ajudar a gente trazendo uma perspectiva, pluralizando ainda mais essa perspectiva da nossa mesa aqui hoje, né? Trazendo, então, ela que é comunicadora, comunicadora do movimento indígena, então vai trazer uma perspectiva diferente, eu acho que não é importante para a gente trabalhar também. E o plano também faz o esforço de sempre trabalhar também os povos tradicionais, os povos indígenas, as comunidades quilombolas. Então, acho que é também um tema que a gente precisa trazer para o seminário e aprofundá-lo também na temática específica da juventude. Então, Alana, eu vou começar aqui a marcar os seus 15 minutos, fique à vontade, porque a casa já é sua, né? Estamos no PT, na fundação, mas fique à vontade aí para utilizar desses 15 minutos. Obrigada, Gabriel. Depois de várias falas extremamente fortes, né? que demonstram para nós o quanto que são, o quanto a desigualdade tem, né? Se alastrado, tem ficado muito maior por conta da pandemia, eu venho, né? Fazer esse apontamento em relação aos povos indígenas. Mas já agradecer a todo mundo que está aqui, né? Com a gente, na nossa sala Zoom. E agradecer o convite feito pelo Florentino, né? Via Florentino para participar desse debate do plano. Eu acho que é essencial e aí a Rosana traz esse elemento que os nós, né? Povos tradicionais, mulheres, né? comunidade LGBT, de uma forma geral, venhamos protagonizar esses momentos, porque somos quem, de fato, estão sendo afetados de uma forma, né? Mais intensa em relação à questão da pandemia. Quando você traz, Gabriel, a pergunta em relação a como as desigualdades se apresentam para a juventude, no caso, a juventude indígena nesses aspectos, primeiramente, né? Não é nenhuma novidade, mas desde o processo do impeachment, né? Em 2016, a gente vem enfrentando com o Temer e aí depois com o Bolsonaro um processo de desestruturação das políticas para os povos indígenas. Se antes a gente tinha um pouco de dificuldade em relação à questão da demarcação de terras indígenas, o que garantiria uma possibilidade de um bem-viver para essas populações, com a saída da presidenta Dilma, com o impeachment, com o golpe e a entrada do Temer como presidente da República, a gente já começa a ter um pouquinho de entendimento sobre o que seria um governo, literalmente, de direita e em relação às políticas públicas, políticas afirmadas, normativas. Em relação à pandemia, tem até um dado aqui que eu queria trazer para vocês, para populações indígenas, a BBC, a National Geographic, traz um dado que é bem alarmante, sobretudo para a região da Amazônia, que os jovens indígenas estão sofrendo um impacto mais agressivo em relação à pandemia do coronavírus do que os outros, digamos que outros jovens, dos outros segmentos da sociedade. Cerca de 5% a mais estão sofrendo com a questão da pandemia. E aí a gente fala jovens, mas também reflete muito na questão da primeira infância. E aí a gente tem, por exemplo, ano passado, a primeira morte de um bebê indígena lá no Parque Nacional do Xingu. E isso representa 4,6% das mortes por coronavírus. E um estudo da COIAB, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, da qual eu faço parte, da comunicação, junto com o Instituto de Pesquisa da Amazônia, trazem dados que demonstram que a mortalidade em relação à questão do COVID-19 para populações indígenas é cerca de 160% a mais do que populações não indígenas. Então, esse dado demonstra o quanto essas vulnerabilidades potencializam ainda mais a mortalidade em relação à COVID-19. Os últimos dados que nós temos da Amazônia Brasileira, por exemplo, é que 149 povos já foram atingidos pela pandemia do COVID-19. E nós temos 180 povos na Amazônia Brasileira. Deste, 149 foram atingidos. E a gente lida, Gabriel e demais, companheiros e companheiras que estão aqui, com um desgoverno que não é nenhuma novidade para todos que estão, todos, todas e todas que estão aqui presentes. Um governo que a todo momento fala sobre as questões dos povos indígenas como, primeiro, um potencial de integração indígenas que estão nas cidades não são mais indígenas, coisas que a gente vivenciou antes da Constituinte, antes de 1988, o governo brasileiro tinha esse olhar voltado para a integralidade de que não existiam povos indígenas simplesmente pela questão do deslocamento territorial e também em relação à questão dos direitos. sempre nossos direitos são questionados e aí, em 2019, a gente já vinha sofrendo uma série de desestruturação. Primeiro, se inicia com a saúde indígena, com a iminência de ter a saúde indígena privatizada e a questão da desconstrução da FUNAI e a diminuição de recurso para que as CRs, que são os centros de referência nos municípios e estados, eles tenham cada vez menos recurso para poder ter esse olhar voltado de uma forma mais específica para as populações indígenas. Ora, em 2020, quando a gente se depara com esse cenário da pandemia, o movimento indígena de uma forma geral já se coloca como protagonista desse processo de combate à Covid-19 para os povos indígenas do Brasil. Porém, como a Rosana até trouxe aqui, o governo sequer tem o desejo de dialogar com essas organizações, com essas comunidades, não há esse diálogo muito questionado e muito pensado justamente pelo projeto que eles estipularam para o Brasil, instituíram um projeto de genocídio das populações indígenas. E, em 2020, não fossem mobilizações das próprias organizações indígenas, talvez o cenário da pandemia para povos indígenas fosse muito pior. Primeiro, a gente sofre com a questão do plano de combate à Covid-19 para populações tradicionais, que, na verdade, se tornou para populações indígenas, com Bolsonaro aprovando, porém vetando acesso a água potável, essas cestas básicas. A proposta que nós fizemos em relação à desburocratização da questão da questão do auxílio emergencial para os povos indígenas acessarem, também foi vetado, e ele vetou também a participação dos povos e comunidades tradicionais nesse plano de combate à Covid-19. Para ele, não necessariamente teria que ser feito esse combate para as populações e comunidades tradicionais. Então, o plano de combate à Covid-19 para povos indígenas é aprovado, porém, com vetos e com pontos extremamente importantes. Ora, você está vivendo uma pandemia onde ter qualidade na sua alimentação, qualidade na água que você ingere é muito importante e o presidente da República faz o processo de vetar esse acesso à água potável para povos indígenas, além de ter uma máquina de fake news, de notícias falsas, falando sobre em 2020 a gente sofreu com a questão das queimadas de desmatamento, falando que, na verdade, as queimadas são feitas pelos caboclos índios da nossa região. E esse foi o segundo ponto que afetou diretamente os povos indígenas em relação à pandemia do Covid-19. Nós estamos vivenciando a pandemia de uma doença respiratória e aí a gente tem a região norte, a região da Amazônia infestada de fumaça. Então, a gente parte desse princípio que é um desafio a mais sobreviver na Amazônia quando tem esse desmatamento. O terceiro ponto que eu queria colocar aqui para vocês é a falta de dados. A CESAI a todo momento tem colocado dados em relação à contaminação de Covid-19 para povos indígenas dos territórios. E aí nós, da COIAB, fazemos o compilado dos dados da Covid-19, impacto da Covid-19 em populações indígenas de uma forma geral, sejam que estejam na cidade, sejam que estejam nas zonas urbanas. O que demonstra para a gente que esse governo também tem total intenção de não colocar os dados de forma real. e aí, inclusive, Damaris, ministra do presidente desse desgoverno, fala que, por conta dos dados, ela acha que os povos indígenas não precisam de tantos cuidados em relação à Covid-19, porque são mínimos os dados que apontam a contaminação para povos indígenas. Essa é uma terceira dificuldade nossa. Hoje, atualmente, em 2020, 2021, nós estamos enfrentando a máquina das fake news. Muitos, muitos indígenas estão se recusando a tomar a vacinação. Primeiro, porque existe uma influência de missionários evangélicos implantando notícias falsas sobre a questão da vacinação. Outra coisa que é muito complicado também é a falta de informações e as informações corretas nas línguas maternas. Nós temos 180 povos indígenas da Amazônia, a maioria é falante das suas línguas. Então, como que nós vamos primeiro ajudar a prevenir o Covid-19, falando da importância do uso da máscara, da importância da limpeza, do distanciamento social, quando nós temos a falta de informação em relação a isso nas línguas, das quais os povos entendem, e quando a gente tem invasão de madeireiros, grileiros e de mineração ilegal nesses territórios. Então, para nós, jovens indígenas, tem sido desafiador. A COIAB, e aí eu acho que é interessante pensar nesse plano também, não somente com esses dados que apontam para uma necessidade de fortalecimento da saúde de uma forma geral, mas também de projetos que podem potencializar no fortalecimento e no combate a essas notícias falsas. Hoje, nós temos uma rede de jovens atuantes que faz o processo de informação e de, digamos que, de incentivo à vacinação nas línguas maternas e em português em todos os territórios. Nós temos nove estados da região da Amazônia e esses jovens fazem parte dessas regiões e a gente tem feito um trabalho de informar frente a esse processo de desinformação e de notícias falsas. O que tem dificultado a questão do enfrentamento à COVID-19 e à vacinação agora, em 2021, são essas máquinas de mentiras. E nós temos um trabalho muito grande. Só aqui no Acre, aí eu trago a minha realidade, nós temos mais de 10 mil doses que foram recusadas pelos povos indígenas nos territórios e estão, né, sendo realocadas para pessoas da segurança pública. A primeira coisa que aconteceu em 2021, né, de presente de ano novo do desgoverno Bolsonaro em relação a nós, povos indígenas, foi a resolução número 4 da FUNAI, que ela foi, né, inscrita em janeiro de 2021, porém, começou a ser válida a partir do dia 1º de fevereiro, onde a FUNAI estabelecia novos critérios para identificação de povos indígenas, tirando a autodeclaração como o ponto principal, né, de identificação dos povos indígenas. Para nós, isso foi uma estratégia do governo de não querer vacinar todos os povos indígenas, porque exclui povos indígenas que estão nos territórios. Nós vivemos um momento, né, de novo, em que o governo tenta nos separar, nos dividir por conta de território, seja na cidade, seja nas aldeias, na zona rural, para que ele venha, né, é o famoso dividir para conquistar o que o governo Bolsonaro tem feito. E isso tem sido, né, potencializado através dos governos dos estados. Nós chegamos a ter várias denúncias de vários locais, de várias terras indígenas, recebendo cloroquina nesse famoso kit, né, nesse famoso kit combate ao COVID. Então, nós tivemos muito trabalho em relação até a denúncia de chegar cloroquina para tratar os povos indígenas. Hoje, nós vivemos essa realidade. Os jovens indígenas têm enfrentado esse desafio porque se nas cidades, né, e aí a Rosana trouxe um dado muito interessante, se nas cidades nós temos dificuldade de acesso à internet, né, seja nas periferias, nas aldeias onde os jovens indígenas, né, tiveram que voltar para seus locais para poder ter acesso à vacinação, nós não temos acesso à internet, nós não temos acesso às cestas básicas, porque, basicamente, não se pode sair das aldeias e hoje nós enfrentamos também a questão aqui no Acre, sobretudo, de alagação. Além da pandemia do Covid-19, nós estamos enfrentando alagação e um surto de dengue. Então, doenças que, outrora, nós já havíamos controlado, né, a partir do fortalecimento das políticas sanitárias, hoje nós estamos enfrentando novamente. não é fácil o cenário para todos, né, no Brasil e no mundo, mas eu trago a realidade triste que são os povos indígenas do Brasil. E, mais uma vez, né, o Bolsonaro tem se colocado contra os povos indígenas e isso tem gerado um desgaste na sociedade de uma forma geral. Quando se coloca os povos indígenas como prioridade na vacinação, existe um mar, né, de pessoas de perfis falsos que se colocam contra os povos indígenas serem grupos de prioridade na vacinação. E aí a gente parte também do princípio de conscientização, né, coletiva sobre as vulnerabilidades dos quais nós, povos indígenas, somos submetidos. Eu acho que é isso para contribuir com o debate. Quero agradecer mais uma vez o espaço. Estou aqui, né, à disposição. Eu, inclusive, me coloco até mais como organização indígena, porque tenho, né, atuado de forma muito mais incisiva na atuação, nas organizações de base, né, do movimento indígena do que até da própria juventude do PT, mas, né, com a militância de carteirinha que a gente tem, a gente aprende vai fortalecendo ainda mais os movimentos. Eu creio que esse seja o momento de fortalecer ainda mais as organizações, né, da sociedade civil, porque quando nós precisamos, para que as pessoas entendam que isolamento social é importante, que realmente é uma política de governo, uma política genocida, né, essas organizações, essas entidades fortalecidas trazem essa, né, luz de sanidade a mais que nós precisamos. Obrigada. Valeu, Alana, muito bom também te ouvir, e assim fechamos a nossa mesa, né, com essa baita intervenção e, Alana, a nossa militante girada para ir mais assentada do que nunca com os pés na militância indígena, muito bom o relato e a apresentação aqui trazida. Obrigada.